O Nopin é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos, diminuindo a latência SMS dos MMOs, acabando com os disconnects e o lag das suas partidas online. E agora o Nopin tem uma nova ferramenta que além de tudo isso também aumenta o seu FPS sem precisar pagar nada adicional. E sabe o que é o melhor? Você pode testar o Nopin de graça sem pagar nada por 7 dias e se gostar pode pagar 30% mais barato. O que vocês vão ter que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, vocês vão clicar nesse link, vão baixar o programa, vão fazer o cadastro e vão usar o cupom LORDEMOES. E sempre que vocês usam o Nopin, vocês vão estar me ajudando pra caramba aqui no canal. Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindo ao som de Blizzbleed, o seu programa de debate de World of Warcraft. Galera, finalmente foi revelada a data de lançamento da próxima expansão de World of Warcraft. Shadowlands vai chegar para o mundo inteiro dia 27 de outubro. Exatamente daqui a dois meses, dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, um pouquinho menos. E essa data, logo depois que ela foi revelada, ela começou uma discussão, começou um debate na comunidade, se essa data estaria muito cedo. Será que dá tempo da Blizzards testar tudo, terminar a expansão até o dia 27 de outubro, daqui a dois meses, ou a gente corre o risco de ter os mesmos problemas que nós tivemos em BFA e ter uma expansão lançada inacabada. Por isso hoje, galera, eu queria conversar com vocês de tudo que eu vi, de tudo que foi testado, se eu acho que BFA, se Shadowlands, vai estar pronta daqui a dois meses, ou nós vamos ter os mesmos problemas que BFA. Galera, para começar, o alfa de BFA começou há mais ou menos seis meses, mais ou menos seis meses. Isso quer dizer que a gente já vem testando a expansão há seis meses aqui para vocês. Normalmente, o alfa e o beta de uma expansão dura mais ou menos de oito a dez meses. A única expansão que nós tivemos seis meses de beta foi exatamente BFA e olha o que que deu. Se for lançada no dia 27 de outubro, como está sendo anunciado, isso quer dizer que a gente teve oito meses de teste para testar a expansão. Beleza. Agora, eu acho que outubro é muito cedo. Na verdade, 27 de outubro era mais ou menos a data que eu já tinha até dito aqui para vocês que eu achava que a expansão seria lançada. Por quê? Normalmente, a Blizz, ela coloca o prepat no servidor de teste, ela fica testando o prepat durante um mês, aí ela lança o prepat e um mês depois ela lança a expansão. Então, depois que o prepat chega no servidor de teste, a gente consegue calcular mais ou menos dois meses depois a expansão vai ser lançada. E foi exatamente isso. O prepat, ele chegou no servidor de teste há mais ou menos umas duas semanas, uma semana e meia, o que vai dar exatamente daqui a dois meses, 27 de outubro, era a data que eu já estava esperando. Sinceramente, essa era a data que eu imaginava que seria lançada a expansão pelos números da Blizz. Agora, eu acho que é uma boa data. Galera, sendo 100% sincero com vocês, eu acho que é muito cedo. Eu acho que é muito cedo. Por quê? Essa semana que eu estou gravando esse vídeo, se a expansão for lançada dia 27, vão dar dois meses para ela ser lançada. Essa semana, exatamente, a Blizz acabou de fazer mais novas mudanças de classe, algumas mudanças muito significativas, muito grandes. Ela está ajustando praticamente todas as classes. Então, ela vai ter dois meses para fazer esses testes, ver se funciona, reverter ou não, antes de ser lançado. Isso aqui é só um exemplo. Tem várias outras coisas, como os Covenants, que elas ainda nem testaram direito como é que vai funcionar. Galera, tem sistema de Covenants, porque para quem não sabe, cada Covenants, cada um tem um minigame próprio. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, faltando dois meses para a expansão, só pode ser testado, só está no beta, o sistema do Ventir e o sistema do Maldrax. O sistema do Kyrion ainda nem chegou no beta, não dá para ser testado ainda. O sistema do Adenwild, que é a Fazendinha, também nem está no beta, não dá para testar. O que isso quer dizer? No máximo, no máximo, são dois meses de teste. Isso é só para dar um exemplo. Agora, o poder dos Covenants, a Blizzards, ainda está fazendo ajustes para ver como é que funciona. Os Soulbinds ainda estão fazendo ajustes para ver como é que funciona. Tem muita coisa que ainda nem chegou no beta. São coisas grandes, que vão quebrar a expansão? Na teoria, não. Porque, tipo, a Fazendinha que você vai ter na Ardena, se não funcionar, vai ser uma coisa... Ah, eu não consigo jogar porque a Fazendinha está quebrada, não. Mas não está lá para testar. O sistema do Kyrion, que é mais ou menos uma arena de combate, se não funcionar direito, vai ser uma coisa assim que... Ah, a expansão está ruim por causa disso? Não, mas não está lá. Eu estava na expectativa que a Blizzards iria ser um pouquinho mais cautelosa. que ela iria deixar o máximo de tempo possível para lançar. Porque ela tem alguma obrigação para lançar em outubro? Não. Ela não precisa lançar em outubro. O que... Qual o problema dela adiar até novembro ou adiar até dezembro? Dar mais tempo para ser testado. Até porque, pelo que nós estamos... Pelo que nós viemos. Nós acabamos de sair de uma expansão que é totalmente problemática. Talvez uma das piores expansões da história. E um dos principais problemas, o que foi? Ela foi lançada antes da hora. Claramente, a Blizzards não tinha testado todos os sistemas para saber como é que eles funcionavam, mas mesmo assim, ela lançou e não funcionou direito. Então, eu estava na expectativa que a Blizzards iria ser muito mais cautelosa. Ela iria ser muito mais conservadora em relação à Shadowlands para lançar só quando realmente estivesse pronta. E hoje, hoje, eu posso falar para vocês que ela está pronta. Não. Ela não está. No momento das expansões passadas, quando faltava dois meses, eu já podia dizer para vocês, não, está pronto. Por quê? Porque a Blizzards passou oito meses testando o Monge. Ela ficou oito meses testando o Demon Hunter. E faltando dois meses, um mês, dava para a gente ver que a expansão... Faltavam ajustes? Faltavam. Mas o básico da expansão já estava pronto para ser lançado. Hoje, eu não posso falar isso para vocês. Por quê? Ela não fez o balanceamento das classes ainda. Ela ainda está fazendo mudança das classes. Galera, o novo Sacerdote das Sombras, que mudou completamente, foi lançado há duas semanas atrás. O que isso quer dizer? No máximo, no máximo, a gente vai ter dois meses para testar, para ver se o Sacerdote das Sombras realmente funciona ou não. E tem outro problema. O Beta foi muito limitado. Uma coisa é quando você tem um Beta, que você chamou 100 mil pessoas, e tem 100 mil pessoas testando, não é mais fácil você perceber os problemas. Outra coisa, quando você tem um Beta, que praticamente só tem streamer, só tem youtuber e alguns jogadores que foram chamados. Não dá, assim... Não dá para testar tudo. Não dá para saber como é que está realmente a expansão, com tão pouca gente testando. Isso me preocupa bastante. Assim, como eu falei, eu posso dizer hoje, que a expansão está pronta, que ela pode lançar amanhã, que vai estar legal? Não. Ah, mas Codex, é por isso que é daqui a dois meses. Sim, mas eu acho dois meses pouco. Como eu disse, tem muita coisa ainda para ser testada, para ser analisada. E mais uma vez, uma coisa é você testar 10 pessoas testarem uma dungeon, outra coisa é 10 mil pessoas testarem uma dungeon, porque o cara testou uma build maluca lá, que ele descobriu que o bug está tudo bugado, que não funciona. E tem muita coisa que a Brisa ainda está fazendo ajustes. E dois meses é muito pouco, até porque os ajustes não são feios até... O dia anterior vai ser lançado dia 27, quer dizer, até o dia 26 está fazendo ajustes. Não. A expansão, na real, na real tem que estar pronta até duas semanas antes, porque depois não dá para você fazer ajustes. Você tem que esperar lançar para depois corrigir com o Hotfix. Entendeu? Agora, tem coisa muito quebrada, como o Team BFA, porque, galera, em BFA, no Beta, a gente já sabia que a armadura de elito estava toda quebrada. No Beta, a gente já sabia que o afronto era ruim. No Beta, a gente já sabia que o Expedição do Solar ia ser um fiasco. A gente já sabia. Tem alguma coisa nesse sentido encher a dolente? Não. Torgasch está legal? Tá. Dá para melhorar? Dá. Dá. Particularmente, eu acho... Eu estou me divertindo em Torgasch, mas eu consigo ver alguns pontos que poderiam ser muito melhorados. Mas é uma questão mais de opinião. As zonas estão legais? Cara, as zonas estão mais ou menos, assim, tão bonitas estão. Mas a história, para mim, eu achei tão sem graça. Mas, ok, é história, beleza. A história depois do Endgame, porque cada zona, cada Covenant vai ter a sua história, tá boa? Tá legal. Até que tá legal. Os Covenant estão funcionando. Cara, os Covenant, eles não estão funcionando, porque... Por causa do balanceamento, praticamente por causa do balanceamento. porque tem poder do Covenant que você... Que não funciona para você, só funciona... Só funciona para uma outra spec. Tem poder de... Ah, o poder do Ventir. Ele só é bom para o Xamã se você for aperfeiçoamento. Se você for elemental, não é bom. Aí, o que você faz? Você não vai poder escolher. E quanto se você quiser trocar de spec? Como é que fica? Até agora, a gente não sabe exatamente como é que vai funcionar o sistema de trocar de Covenant. A gente até sabe. Ah, você pode trocar de Covenant, é vontade. Mas como é que é esse negócio de voltar para o Covenant? Porque a Blizzard falou que vai ser mais complicado. Tá, no Beta tem até um sistema, mas é esse sistema que vai ter no Beta, que vai ser quando for lançado, é outro sistema. Porque no Beta não é tão complicado assim você trocar. A Blizzard, quer dizer que o sistema não está lá, ou quer dizer que a Blizzard ainda não colocou... Que ela voltou atrás, não vai ser tão difícil assim. A gente não sabe. Entendeu? Então, na verdade, no Beta, a gente não tem o jogo ainda finalizado. E eu estava na expectativa que a Blizzard ia deixar o máximo de tempo possível para testar o máximo possível para a gente ter certeza de quando for lançado. Primeiro, que tudo que a gente testou no Beta vai ser exatamente assim quando for lançado. Hoje, eu não posso falar para vocês. Eu não posso dizer, não, o sistema de Covenant, como está no Beta, vai ser exatamente assim quando for lançado. Porque a gente não sabe. A impressão que a gente tem é que tem algumas coisas que estão faltando. Mas estão faltando mesmo o que a Blizzard não falou para a gente. Não sei. Ah, o sistema de Mythica+, está pronto? Cara, os novos afixos foram lançados ontem. Ontem. Quer dizer, ninguém testou ainda os novos afixos. Será que os afixos estão bons, tem que mudar? Não sei. Os sistemas de lendários. Ontem foi feita uma mudança de sistemas de lendários. Então, está funcionando. No Beta, ainda não dá para fazer upgrade de lendário. A gente sabe que vai dar para fazer upgrade de lendário. Mas não está no Beta. Como é que vai ser upgrade? Vai valer a pena? Vai custar muito? Vai custar pouco? Vale mais a pena você criar um novo lendário e fazer upgrade? Não sei. Não deu para testar. Então, essas coisas é que me deixam preocupado. Nada, só para deixar claro, para depois o pessoal não ficar reclamando, nada me indica de que a expansão, quando for lançada, vai estar quebrada, que vai ser injogável. Mais ou menos como era a BFA. Cara, nesse momento em BFA, dois meses antes de ser lançada, a gente já sabia que a expansão, se fosse lançada daquela maneira, estava quebrada. Shadow Lens, não. Quebrada não está. Mas ela também não está pronta. Ela está crua ainda. Não está realmente finalizada. Sabe? Dá para lançar? Até dá para lançar. Dá para se divertir. Beleza. Mas eu também me surpreenderia se passasse um ou dois meses e a gente descobrisse diversos problemas que ninguém tinha percebido porque tem pouca gente jogando o Alpha e o Beta. O Beta, na verdade, agora. Sabe? Então, eu gostaria, eu sinceramente, eu acho que ela está muito cedo. Eu entendo o lado da Blizzard, porque, cara, ninguém está aguentando mais BFA. As pessoas estão parando de jogar as dezenas. Quanto mais tempo demorar, vai ser pior, menos gente vai estar jogando. Mas, por outro lado, do que adianta você correr? Porque você pega aquele hype, aquela empolgação da galera. Ah, eu não aguentei BFA, mas vou dar uma chance para a Blizzard. Aí, quando lança, não está legal. Não está ruim, não é o BFA, mas também não está legal. O cara vai parar de jogar. Será que não era melhor você atrasar um pouquinho, segurar o máximo possível para lançar 100% pronta? 100% finalizada? Porque eu conheço a Blizzard, eu já participei de todos os betas da Blizzard. Desde Roughly King, eu participo dos betas e dos alphas da Blizzard. Em dois meses, não vai dar para finalizar tudo. O que vai acontecer? A expansão vai ser lançada, sim, com algumas correções, mas uma semana depois, um mês depois, ela vai ter que fazer vários hotfits. Ah, mas é normal fazer hotfits, cara. Uma coisa é, ah, uma habilidade, a gente descobriu que ela está dando pouco dano, vamos ter que aumentar em 1% do dano dela. Ah, a gente descobriu aqui um bug quando você entra usando um chapéu cosmético na Dungeon Bugha. Isso é uma coisa. Outra coisa é, vamos ter que refazer aqui o sistema de cómics, vamos ter que tirar as restrições porque ninguém gostou porque está uma porcaria. Esse tipo de coisa, sacou? E eu não me surpreenderia se isso acontecesse, que descobrisse, porque galera, uma coisa que eu vou, já vou dizer para vocês, o sistema de cómics vai dar problema. Porque galera, e no meu vídeo, com meus pontos positivos de chiadolente, meus pontos negativos, eu vou falar exatamente isso para vocês. Muita gente ainda não entendeu o problema do sistema dos cómics, porque é o seguinte, os cómics, as pessoas estão imaginando que o cómics, é só o poder que o cómics vai te dar. Só que não é isso. Mas mesmo esse daí tem problema. Por quê? o jogador, ele vai poder testar cada poder do cómics quando ele tinha feito o leveling. Então, quando você for fazer as suas quests em Bastion, você vai ganhar o poder e vai testar o poder do Bastion para a sua classe. Aí, quando você for para o Maldrax, você também vai testar. Beleza, então eu testei, eu sei como ele é para mim. Não, por quê? Porque tem poder do cómics que durante o leveling é inútil, serve para nada, você não vai usar quando ele tinha feito o leveling. mas quando for para danjo, ele é sensacional. Quando for para o PVP, ele é maravilhoso. Tem o contrário, tem poder que é ótimo para leveling, mas para raids, para danjo, para PVP é horrível. E aí o cara vai escolher pensando que aquele é maravilhoso e quando for fazer realmente o endgame, não serve para nada. Ainda tem o resto, porque o Covenant é muito mais que isso. O Covenant é armadura, o Covenant é cosmético, o Covenant é história, o Covenant é minigame. Você só vai poder testar o minigame depois que você escolher o seu Covenant. Então, com certeza, conhecendo o jogador, o que vai ter de reclamação é a Blizzard. Eu fui obrigado a escolher o Covenant, nem sabia o que era o Covenant, agora eu vou ter que trocar. Aí eu troquei, eu descobri que o meu primeiro é melhor e vou ter que voltar, mas quando voltar, eu perco as coisas. Como assim, Blizzard? Ou vou ter que farmar de novo? Cara, que coisa chata, Blizzard. E a Blizzard não teve tempo para testar isso, para ver realmente qual é a reação dos jogadores, porque tem muito pouca gente testando. Nós que estamos testando, já falamos, vai dar problema. Mas o jogador normal, muitas vezes, tem perseguição contra youtuber e streamer, acha que é frescura, acha que não vai dar problema. E aí, quando ele jogar, que a gente conhece, que a gente joga esse jogo, que a gente tem esse contato com os jogadores, a gente sabe os jogadores que eles vão reclamar, até porque ele não pôde testar porque tem muita pouca gente no beta. Então, galera, só para concluir, isso aqui foi só um exemplo, sabe? O Covenant vai dar problema. Se a Blizzard não voltar atrás e liberar os poderes, para o jogador poder escolher o poder que ele quiser, independente do Covenant que ele pegar, vai dar problema. Mas, mesmo assim, eu acho que essa data está muito cedo. Eu gostaria que, no mínimo, cara, qual o problema de você adiar um mês? lança em novembro, não tem problema nenhum. Tenha certeza de quando chegar, quando chegar no live, quando chegar para os jogadores, esteja a melhor expansão possível. Em outubro, eu não acho que a gente vai ter a melhor expansão possível. Não vai ser uma expansão, não é que está quebrada, não é um BFA, por favor, não se preocupa. Não é BFA. Mas, finalizada, 100%, fechadinha, não. Aí ela não vai estar, não, tá, galera? Infelizmente, não vai estar. Se a Blizzard correr muito, cara, mas mesmo que ela correr, do que adianta? Tem quase ninguém no beta, você não consegue testar as dungeons porque não tem grupo para fazer dungeons, ninguém está fazendo dungeons ou mais. Se não consegue testar o PvP, não tem ninguém fazendo PvP. Sabe? Do que adianta? Como é que eu vou saber se aquela habilidade funciona realmente no PvP se eu não consigo grupo fazer PvP? Só vamos saber quando for realmente lançada ou se a Blizzard abriu o beta para muito mais gente. Mas, infelizmente, sim, eu acho que é muito cedo lançar em outubro, e a próxima expansão. Só para deixar claro, mas mesmo assim, eu sei que vai ter muita gente enchendo o meu saco, não é uma data horrível, não é que a gente vai ter um novo desastre, como foi o BFA, mas, arrumadinha, acho que o mais importante é o seguinte, ter a melhor expansão que nós poderíamos, infelizmente, nós não vamos ter em outubro. Se tivesse mais um mês, se tivesse dois meses, com certeza, um mês, muito, tem boas chances de ter uma expansão, mas outubro, eu acho muito difícil ter a melhor expansão que a Blizzard poderia oferecer para a gente em 27 de outubro. Então é isso, galera. E para terminar, porque eu sei que esse assunto é polêmico, e eu quero muito saber a opinião de vocês, porque a gente está meio traumatizado quando aconteceu em um BFA, então, que a gente está um pouquinho com o pé atrás, com tudo que está acontecendo, com como foi BFA, e como está sendo o Chattelense, eu sei que a galera está muito apreensiva para como vai estar a expansão, e é por isso que eu quero muito saber a opinião de vocês, e porque aqui no Codex o mais importante sempre é a opinião de vocês, mas de vocês, o que vocês acham sobre a data de lançamento da próxima expansão, Shadowland? Vocês acham que dia 27 de outubro é uma boa data? Vocês acham que 27 de outubro é uma data correta, ou vocês acham que é muito cedo? Vocês acham que a Blizz deveria adiar o lançamento da expansão, ou vocês acham que ela não deveria adiar o lançamento da expansão? Vocês acham que a Blizz vai conseguir finalizar Shadowland até outubro, ou vocês acham que não, que ela não vai conseguir lançar? Quais são os seus receitos? O que vocês acham que vai acontecer quando ela lançar dia 27 de outubro? Vocês acham que a expansão vai estar quebrada? Vocês acham que a expansão vai estar com problemas, mas nada muito grave? Ou vocês acham que a expansão não vai ter problema nenhum, vai ter a melhor expansão possível, não vai ter nada demais? A gente vai poder jogar perfeitamente quando ela for lançada. Deixa o comentário de vocês aqui embaixo, não se inscreveu no Codex. Muito obrigado, Cristina. Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos um sistema de assinatura em que a partir de apenas R$2,00, R$2,00 você assina, ajuda o Codex e ganha muitas recompensas jogando com a gente? É, agora você pode. Para participar é muito fácil, é só entrar no índice. E agora, atendendo a pedidos, a gente criou assinatura nacional que você paga em reais. entra no índice www.padrim.com.br barra Lorde Moece. Lá você vai ver vários planos, R$2,00, R$4,00, R$10,00, todos os valores ajudam bastante. E ajudando, você ganha recompensas. Você pode ter esse nome no início de todos os vídeos do Codex, você pode ganhar um ranking especial na Guilda do Codex com vantagens para os jogadores, vocês podem ter uma sala com o seu nome no TS do Codex, ainda podem participar de uma live com a gente ou escolher um jogo para a gente jogar ao vivo qualquer jogo. Tudo isso, mais importante, vocês vão estar ajudando a gente a continuar a fazer vídeos, trazer novidades, informações, guias, tudo sobre World of Warcraft, World of Warcraft Legion e todos os jogos da Blizzard. Então, não perca tempo, entra no link, escolhe do plano e ganhe as suas recompensas. Muito obrigado quem já ajuda, muito obrigado quem vai ajudar. www.padrim.com.br O link está aqui na descrição. For Azeroth!